Foi em 7 de setembro de 1822 que supostamente Dom Pedro I deu o grito de liberdade iniciando a nossa trajetória enquanto uma nação independente. Com o tempo, a data se transformou em um feriado nacional e é marcada por comemorações públicas em algumas cidades. Hoje é muito importante estar comemorando aqui a nossa independência, não é isso? E essa esperança que o Brasil está no caminho certo, que o Brasil realmente está enfrentando algumas, muitas dificuldades, mas com a seriedade, com a transparência, como nós estamos fazendo aqui em Nova Lima. E que eu tenho certeza que a nível federal também vai acontecer. Nova Lima, o Brasil daqui a quatro anos, vai ser um outro país como Nova Lima já é hoje. O desfile iniciou às 9 horas da manhã. No rol da prefeitura, houve uma solenidade de abertura e hasteamento das bandeiras de Nova Lima, Minas Gerais e do Brasil. E foram 37 instituições que desfilaram pelas ruas de Nova Lima em direção à Praça Bernardino de Lima para celebrar esta data. A primeira instituição a desfilar foi a Polícia Militar. Em seguida, a Polícia Civil marchou com as armas em punho e sob a guarda do helicóptero da corporação. A Guarda Civil Municipal, a Associação dos Bombeiros Civis de Nova Lima, também estiveram presentes. Tanto para a instituição militar como para Nova Lima, é referida à nossa independência. E é bom, o nosso prefeito falou que alguns anos atrás não tinha esse desfile. E a gente mostra que a gente consegue fazer o desfile para Nova Lima, trazer o civiso para cá, voltar ao amor pela nossa natureza, pela nossa pátria. Isso é muito importante. Não só as instituições militares e de segurança se apresentaram. Tiveram também aquelas que realizam trabalhos culturais e sociais na cidade. O dia da independência acaba que desperta em cada um sentimentos diferentes. Nós cumprimos aqui o papel, o grupo do Lions, né? Lions é... Nosso lema é servir. Então, nada melhor do que no dia da independência do Brasil, nós aqui viemos fazer parte desse maravilhoso desfile que foi hoje em Nova Lima, né? Estamos todos nós de parabéns. Crianças, adolescentes e idosos estiveram presentes nas ruas, tanto para representarem as instituições, como para prestigiarem aqueles que participaram do desfile. Ele representa a cidadania, né? Amor, respeito. Liberdade, independência, justiça. Incluindo todas as pessoas, principalmente as pessoas que têm deficiência, como acabou de passar a gurinha mesmo aí. Maravilhoso, ótimo, lindo, adorando, viu? Pô, o desfile está da hora, eu gostei demais. Muito bom, muito legal, minha primeira vez tocando. A emoção é tão grande, tem hora que dá vontade aqui até da gente chorar. Foi muito organizado, Nova Lima está de parabéns.